Que falta nessa cidade? Verdade, que mais por sua desonra? Honra, falta mais que se lhe ponha vergonha, O tema a viver se expõe, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta, verdade, honra, vergonha, Quem a pôs nesse socrócio? Negócio, quem causa tal perdição? Ambição, e o maior dessa loucura? Usura, Notável desaventura, de um povo honesto sandeu, que não sabe o que o perdeu, negócio, ambição, usura, E que justiça a resguarda, bastarda, é grátis distribuída, vendida, que tem que a todos assusta, injusta, Falha nos Deus o que custa, o que é o reino nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta, A câmara não acorde, não pode, pois não tem todo o poder, não quer, é que o governo a convence, não vence, Quem haverá que tal pense, que uma câmara tão nobre, por ver-se místra e pobre, não pode, não quer, não vence.